Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, hoje nesse vídeo eu estou aqui com um conteúdo bem diferente, tá? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é utilizar um Android antigo, tá bom? Mais especificamente o Android KitKat, tá? Que está equipado aqui neste aparelho, que é o Galaxy Note 3, pessoal. Este aparelho aqui, eu fiz aí um vídeo falando sobre ele, mostrando se é possível estar utilizando ele. E ele estava com o Android 5.0 Lollipop, que é a última versão que ele recebeu, tá bom? E lá a gente vimos que ele tem algumas limitações, né? Dava pra você usar alguns aplicativos e tudo mais. E eu fiz um outro vídeo mostrando como ele ficou no Android 11, como a Custom 1, tá bom? E ficou show de bola, cara. Tipo, meio que ressuscitou o aparelho, tá ligado? E hoje eu estou aqui mais além, que é se é possível estar utilizando esse Android aqui, que é o Android KitKat, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Olha só, galera. Android 4.4.2, tá bom? Olha só o easter egg aqui do Android KitKat, meu parceiro. Olha só. Que legal que era, né, galera? Esse easter egg aqui, tá bom? E eu vou mostrar hoje aqui pra vocês como é utilizar essa versão aqui do Android atualmente, tá? Bom, eu estou utilizando aqui, pessoal, esse botão aqui, tá? Esse aplicativo aqui, que é o Assistive Touch, né? Pra eu, digamos assim, emular esses botões aqui, porque você pode ver que o meu aqui, né? Do meu Galaxy Note 3, ele tá sem os botões, então eu preciso estar utilizando esse aplicativo aqui pra emular esses botões, tá bom? E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o quão legal era, né, você estar desbloqueando o aparelho, né? Olha só que efeito legal que tinha, né? Ó. Ele tinha esse efeito aqui de água, né? Eu não sei explicar muito bem pra vocês, mas era muito legal, né? Ó, vou fazer aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês, ó. Olha o efeito que tinha, tá? Esse barulho também. Cara, era muito legal estar desbloqueando esse aparelho, né, no Android KitKat, tá bom? E, bom, aqui vocês podem estar observando também que alguns ícones aqui, né, dos aplicativos eram bastante antigos, né? Olha só esse ícone aqui de internet, meu parceiro. O ícone aqui de gravador de voz, os meus arquivos, o S-Voice, mano. Olha só o Google Eute. Não, o Google Eute não, cara. Nossa, falei muita merda agora. É o ícone aqui do Samsung Eute, né? É que tem o Google Eute também e tem o Samsung Eute, né, pessoal? E olha só o ícone aqui como que era, cara. Era muito antigo, né, pessoal? E olha só pra vocês observarem aqui o tanto de aplicativo que vinha pré-instalado nesse sistema, tá, pessoal? Olha só o tanto de aplicativos, né? Olha só o tanto de jogos que vinha pré-instalado, né? Alguns deles não tem nem como tá removendo, né? Desinstalando, tá bom? Tem aqui alguns serviços do Google. Olha só. O Google+, tá? Que veio pré-instalado aqui, que é um sistema... Que é um serviço aí, né, de rede social do Google que foi descontinuado, né? Nem existe mais. E hoje, né, aqui, eu tô mostrando aqui pra vocês, né, esse sistema antigo que tá instalado esse Google+, tá ligado? Olha só alguns aplicativos, né, que eu atualizei, que nem o Google aqui, tá ligado? Eles estão aqui com o ícone recente, né? O próprio Google Chrome aqui também, tá ligado? Alguns aqui eu preciso tá atualizando, né, pra poder aparecer os ícones recentes, tá bom? E olha só esse barulho de toque, né, pessoal? Olha só. Olha só esse barulhinho de toque. Vocês estão escutando aí, né? É um barulho, assim, bem nostálgico, tá ligado? E aqui, galera, olha só o tão antigo que é esse Android. Que aqui, ó, ele mostra, né, essas configurações aqui por abas, né? Ele tem aqui, ó, essa aba aqui, né, de dispositivo, controle geral, tá ligado? E hoje em dia, isso não tem mais, né? A gente tem as opções de modo lista, né? Então, aqui, só uma opção de Wi-Fi, né? Tipo, não é Wi-Fi, exatamente. Tipo, é conexões, né? Alguma coisa assim do tipo. Então, é bem diferente. Uma coisa que eu gostava bastante nesse Android aqui era que ele era 100% modo escuro, tá ligado? Então, você pode ver que nessa parte aqui de configurações ele era, né, um tema escuro, né? E olha só aqui, galera. Nessa parte aqui, ó, olha só. O tão antigo que é, cara. Era bem antigo mesmo, né? Olha só essa parte aqui de Wi-Fi, né? Esses ícones aqui em cima também, cara. É muito antigo. Aqui no Galaxy Note 3, pra você mostrar os aplicativos que estão abertos, né? Você tem que segurar esse botão aqui, ó. Botão Home. E ele aparece, né? Ele aparece aqui os aplicativos abertos, né? Hoje em dia, né? Na verdade, até os Androids, acho que do S6, né? Ou S7. Essa aba de aplicativos, né? A gente tinha que apenas dar um toque nesse botão aqui, né? E aqui no Galaxy Note 3, ele aparece aqui um negócio diferente, tá ligado? Eu percebi isso aqui também, tá bom? E você deve estar se perguntando aí se os aplicativos, eles ainda continuam funcionando. Bom, pessoal, a maioria dos aplicativos não funcionam, tá? O próprio YouTube aqui, ó. Eu vou tentar abrir o YouTube e mostrar pra vocês. Olha só o que vai acontecer, tá? Ele aparece essa mensagem aqui dizendo que há uma nova versão disponível, né? Do YouTube. Só que quando a gente vai apertar aqui pra instalar, galera, olha só o que acontece, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só o que vai acontecer. Uma coisa bizarra que vai acontecer, cara. E olha só a mensagem que aparece, pessoal. Este app não é mais compatível com o seu dispositivo, né, galera? Olha só, a gente não consegue mais estar utilizando o YouTube oficialmente, tá? Ah, mas dá pra você usar o YouTube Lite. Beleza, vou colocar aqui o YouTube... O YouTube Lite não, né? O YouTube Go, tá? Vou pesquisar aqui o YouTube Go. E ele não aparece, tá, pessoal? O YouTube Go não dá pra gente instalar aqui também. Infelizmente, tá, galera? Então, tem um aplicativo, né, que é parecido com o YouTube, né? Que é uma... Que é uma, digamos assim, uma... Meio que um aplicativo meio alternativo, né? Que é o Purituber, tá? Esse aqui, galera, ele funciona perfeitamente, tá? Ele é como se fosse o YouTube mesmo. Dá pra você fazer o login. Enfim, tipo, ele tem tudo que o YouTube original tem. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu canal, tá? Aqui, ó, o meu canal. Vou botar... Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o volume, senão... Senão vai atrapalhar aqui o vídeo, tá? Ok. Tirei aqui o volume. E aqui, galera, vocês podem ver que ele tem algumas funções muito interessantes. Ele tem aqui a aba de... De você trocar a resolução do vídeo, tá? Aqui esse vídeo vai até 2K, tá bom? Tem como você produzir vídeos até em 4K também, tá ligado? E aqui ele tem uma função muito interessante que tem apenas no YouTube Premium, né? Que é esse pop-up aqui, ó. Você apertando aqui, olha só o que acontece. Ele meio que aparece essa janelinha aqui, galera. Então dá pra você fazer outra coisa aí, tá? Tipo, abrir outro aplicativo com essa telinha aqui e você tem aqui como você interagir com ela, trocar resolução e tudo mais. Eu acho isso incrível, tá? E aqui dá pra você ouvir até, né, o áudio em segundo plano, tá? Olha só. Aí, galera. Ah, e aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Ele aparece isso aqui também, né? Pra você pausar o vídeo, né? Uma função, assim, bem interessante, tá? É lógico que não é o YouTube original, mas tem como sim você tá usando o YouTube de forma alternativa, tá ligado? E bom, rapaziada, um outro aplicativo que funciona na última versão é o WhatsApp, tá, galera? Ele está aqui na última versão, tá bom? Então dá pra eu colocar meu número aqui e usar tranquilamente, tá bom? Então, se você for vir aqui na Play Store, né, e pesquisar aqui o WhatsApp... A minha Play Store aqui, ela tá com um problema, tá? Ele tá fechando, às vezes, tá ligado? E aqui, ó. Vou vir aqui sobre o app e aqui você pode ver que ele está atualizado aí pra última versão do WhatsApp, tá, pessoal? Olha só. Dia 28 de fevereiro de 2022, tá bom? O Facebook, pessoal, infelizmente, ele não está atualizado pra última versão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, o Facebook, infelizmente, ele parou nessa versão de 2020, tá? Então já vai fazer aí dois anos, né, quase dois anos que ele anataliza mais, tá ligado? Só que tem como a gente tá utilizando aqui o próprio Facebook Lite, tá? O Facebook Lite, ele funciona perfeitamente na sua última versão, tá? O mesmo vale pro Messenger Lite, tá bom, galera? O Telegram, ele tá funcionando perfeitamente com a sua última versão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Telegram, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Telegram. E ele está aqui com a sua última versão, tá? Até chegou uma atualização nova aqui, mas olha só. O Telegram, ele funciona perfeitamente na sua última versão, tá? Vou ver aqui agora o Instagram, cara. Instagram, eu não vi ainda se tem como instalar ele, né, na sua última versão. E aqui, olha só a versão que parou, galera. Parou aqui na versão de 2018, cara. Então o Instagram aí, não tem como a gente tá instalando aí, né, utilizando aí a versão nova, tá? Provavelmente, eu acho que não vai dar nem pra gente abrir, né, a conta, porque ele vai pedir atualização, né? Assim como aconteceu aqui com o YouTube, tá bom? Então, o Gmail, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é um aplicativo importante, né, galera. O Gmail aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Gmail aqui, que é um aplicativo importantíssimo, né? Ele parou aí na versão de 2019, tá? Olha só a versão aqui que está, galera. 2019, tá? Então, ele tá bem antigo, né? Ele tem também aqui o Gmail Go. Deixa eu mostrar aqui pra vocês se tem aqui. Olha lá, ó. Ó, ele não tem o Gmail Go, tá? Então, não tem como a gente tá utilizando essa versão alternativa, né? Que é um aplicativo, digamos assim, com poucos recursos, né? Que é pra um Android fraco, tá ligado? O Google Fotos aqui, vou aproveitar aqui pra ver se ele tá atualizado pra última versão. E não também, ó. Você pode ver que ele tá atualizado aí em 2019. Então, você pode ver, galera, que, cara, tem vários aplicativos que não vai funcionar na sua última versão, tá bom? Então, você pode ver que é bem antigo, né? Nessa questão aqui, tá ligado? E, bom, olha só os aplicativos aqui da Samsung, tá? O próprio aplicativo de câmera, né, cara? Olha só o tão antigo que é esse negócio aqui, cara. Ele é bem parecido, né? Na verdade, eu acho que é a mesma coisa do Android e do Lollipop, tá? Que está nesse aparelho aqui. Como eu falei pra vocês, eu fiz o vídeo desse aparelho que ele estava com o Lollipop, né? E aqui é bem parecido, cara. Olha só, aqui as funções, né, de você mexer aqui nas câmeras, tá ligado? Aqui, ó, o modo de vídeo, ele meio que tem, assim, uns nomes meio estranhos, né? Tipo, o movimento suave aqui seria o 1080p 60fps, tá ligado? E essa opção, né, ele está com o nome movimento suave, pra vocês verem como que funcionava aqui, né, esse esquema nessa câmera antiga aqui, tá ligado? Tem aqui a opção também de você mexer aqui, ó, controle por voz, né? Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês, ó. Tem aqui também o modo de... Isso aqui que eu não sei porque que é, estabilização inteligente, né? Eu não sei exatamente o que é, como que funciona essa opção aqui. Tem aqui o modo de flash, né? Tem aqui o modo também, ele tem vários modos aqui, ó. O modo automático, Thor, virtual, esportes, né? Tem até um modo aqui, ó, HDR, cara. Olha só. Mano, imagine só, tá ligado? Pra você ver como que é antigo, né, pessoal? Tipo, esse modo HDR é apenas um botãozinho, né, que vem, né? Hoje em dia é só um botãozinho que você aperta pra ligar, tá ligado? E hoje aqui, ele era como uma função à parte, tipo, um bagulho de outro mundo, tá ligado? Parecia bagulho de outro mundo, tá ligado? E olha só, né? Ele até travava aqui, tá ligado? Então, era... Olha só. Aparece essa mensagem de processando. Então, cara, era, tipo, muito antigo, tá ligado? Essas opções aqui. Tem aqui também, né, o aplicativo de fotos, né? A galeria aqui da Samsung. Olha só como era antigo, né, cara? Era bem antigo mesmo aqui, ó. Tem as opções aqui de álbuns todos, tá ligado? É a opção aqui de você criar pasta, né? Essa camerazinha pra você tirar foto, tá ligado? Aqui no Galaxy Note 3, ela tem essa opção aqui de você, é... De você colocar multijanela, né? Então, você pode estar abrindo dois aplicativos ao mesmo tempo. Então, vou estar perdendo aqui, ó, internet, né? E tem como você acessar aqui a internet e ir utilizando aqui um outro aplicativo ao mesmo tempo, né? Isso em 2013, quando esse aparelho foi lançado, cara. Que absurdo que era, né, pessoal? E olha só, aproveitando aqui, nós temos essa... Esse navegador da Samsung, cara, que é muito antigo, tá ligado? Eu acho que nem funciona mais. Vamos tentar pesquisar aqui alguma coisa. Colocar aqui, ó, google.com, né? Vamos ver se abre aqui, cara. Ó, olha só, cara, o Google aqui abriu. Vamos pesquisar aqui alguma coisa. Vamos pesquisar aqui o YouTube pra ver se aparece aqui alguma coisa. Vamos ver aqui. Eu acho que tem como atualizar ainda, tá? Pra uma versão aí mais recente, né? Utilizando o próprio loja, né? Da Samsung, tá ligado? É, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui uma música aqui, cara. Qualquer vídeo aqui é aleatório. E olha só, dá pra você acessar. Ó, aqui na verdade é uma alternativa, né, pessoal? Tem como você acessar o YouTube pelo próprio navegador, tá ligado? Então, ou você pode estar instalando o PuriTuber, né? PuriTuber. Ou você pode estar acessando o YouTube diretamente aqui pelo navegador, né? E aqui dá pra você usar aqui tranquilamente, tá ligado? Até o vídeo aqui em 4K, tá ligado? E bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse tipo de conteúdo eu gosto bastante, tá? É muito difícil a gente ver esse tipo de conteúdo, ainda mais brasileiro, tá bom? Às vezes eu pego aí um aparelho mais antigo pra ver como é que ele... Como é que ele tá, né, atualmente, dá pra usar e tudo mais, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, galera, se inscreva-se no canal, ative as notificações que, em breve, eu trarei mais conteúdo como esse, tá bom? Então, valeu, galera. Fui! 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 Fui!